A aproximação do inverno exige uma atenção especial a uma doença muitas vezes subestimada pela população em geral, que é a gripe. Apesar de parecer simples, a doença em suas mais diversas variações de vírus pode trazer complicações e levar a óbito. Daí a importância de se prevenir da doença, principalmente por meio da vacinação. Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 72,5% do grupo prioritário, o que representa mais de 610 mil pessoas imunizadas. Verus Calado explica um pouco mais sobre a campanha de vacinação. Ainda tem muita gente que subestima muito a doença, trata como se fosse uma gripe, mas a influência é uma doença grave, ela pode levar a óbito. A vacina vem para realmente prevenir e evitar complicações decorrentes da doença, reduzir índices de internação e evitar o óbito. Então eu acredito que ainda a gente teve público que não atingiu a meta de cobertura por subestimar mesmo a doença ou ver notícias falsas na internet e acabar acreditando e não indo tomar a vacina. Cláudia Domingos comenta que muitas pessoas acabam não se vacinando por falta de uma maior conscientização sobre a importância dessa imunização. Eu acho assim, tem muita gente ainda que fala que, ah, pra que tomar vacina, né, eu vou pegar gripe mesmo, isso aqui. Eu acho que falta, né, mais conscientização das pessoas. Depois da imunização dos grupos prioritários, que são aquelas pessoas consideradas mais suscetíveis a desenvolverem complicações, a vacinação contra a gripe está aberta a toda a população. Este ano, a Secretaria de Saúde confirmou 10 mortes por influência registrados nos estados. O boletim epidemiológico apontou que metade dos casos foi em Três Lagoas e os mais recentes aqui em Campo Grande e nas cidades de Inocência e Rio Verde. Para Thelma, de 57 anos, a vacina tem uma grande influência na saúde. Existem muitos mitos sobre os efeitos, mas as pessoas precisam entender que se prevenir contra a gripe através da dose é necessária e faz toda a diferença. Lucas dos Santos, de apenas 10 anos, que está se vacinando pela primeira vez contra a gripe, destaca que descobriu há pouco tempo que a vacina ajuda até mesmo na imunidade. Para não perder a imunidade, para se prevenir contra a gripe e para não pegar a doença.